Desde já, Shabbat Shalom Emevorah, na Parashah da Semana Shemini, onde a gente vai falar sobre a inauguração do tabernáculo, que nada mais nada menos era do que o Templo de Jerusalém, porém móvel no deserto. E também a gente tem, nessa semana, uma leitura chamada Ahodes, que vem falar sobre o mês. Mas que mês é esse? Fica aqui para você saber mais. Se você não curtiu esse vídeo, já proveira para curtir, compartilha, e você que ainda não é inscrito, se inscreve para a gente poder estudar a Torá sempre juntinhos com grandes assuntos como esse. O que é a porção semanal Shemini, que vem do número 8? Ela vem falar sobre a inauguração. Existia miluim, que eram trabalhos de sete dias, que aconteciam para Moisés, Arão, irmão de Moisés, e depois de meses de preparação e elaboração sobre toda a construção do tabernáculo, todo o trabalho que era feito ali dentro, veio, então, a inauguração. A inauguração se faz com muita festa. Arão, irmão de Moisés, abençoa o povo todo. Até hoje existe um mandamento da Torá de Arão, ou de um sacerdote, abençoa o povo, bem como do povo ser abençoado. Olha que mandamento legal. Você tem o mandamento de ser abençoado por um sacerdote. Infelizmente, essa festa é parada, interrompida, de modo bem violento, quando se sabe que Nadav e Avio, um dos dois dos quatro filhos de Arão, estavam bêbados por causa da festa, beberam mais do que normal e queriam trazer um sacrifício que não foi pedido. Entraram no local mais sagrado do templo da época, o tabernáculo, que não foi ordenado. E, ao fazer isso, eles morrem. A Torá fala que esse fogo consome eles. Esse é o estranho. Não é que mata eles. O fogo consome eles, eles sendo sacrifícios. Como é que pode? Daqui, antissemitas, ramificações e idólatras que saíram do judaísmo, tentam, inclusive, usar isso como crítico ao judaísmo. Não, será que o judaísmo fala em sacrifício humano? Não. O que a Torá vem dizer é que eles pecaram. E o pecado que eles fizeram era um pecado capital. E esse pecado capital, por mais que foi grave, foi feito por duas pessoas que eram muito elevadas, justas. A Torá falou que eles dois conseguiam ser mais elevados que os pais, do que Moisés e Aron. Aron, de um lado, que era o pai, e Moshe, que era o tio. Então, a Shem escolhe levá-los como sacrifício, mostrando que a alma deles, naquele momento, é tão elevada que foi direto para o mundo vindouro. Depois, a Torá fala de muitas leis, de quem pode e quem não pode entrar no templo. Essas são as leis que vão ficar para tudo sempre no templo de Jerusalém. O primeiro foi 410 anos em pé. O segundo foi 420 anos em pé. E o terceiro que virá em breve e ficará para todos sempre. A Torá termina a porção semanal falando sobre animais que são kasher, ou seja, permitidos para o alimento, e animais que não são kasher. E desses que não são kasher, a Torá também explica o conceito de Tumá, que é a impureza. Ou seja, é uma porção semanal recheada de informações, recheadas de leis e recheadas também de advertências para o que é permitido, bem como para o que é proibido. Essa leitura que a gente vai fazer a mais, chamada Arhodes, ela é a quarta leitura, ou seja, ela é a quarta de uma série de quatro semanas até se aproximar de Pesach. Essa leitura Arhodes sempre é feita, ou na semana que antecede, o início do mês judaico de Nisan, que é o mês judaico da festa de Pesach, que o povo judeu saiu do Egito, ou quando o Shabat cai junto com o início do mês judaico de Nisan. Ou sendo o Shabat que antecede a data, ou que cai junto com a data do início desse mês, ou seja, nesse momento estamos cumprindo quatro leituras especiais sobre mandamentos da Torá. E nesse caso é falado sobre o Kidush Arhodes, é o primeiro mandamento, desde que a gente sai do Egito, que é santificar o mês. A cada mês a gente tem um mandamento de santificar o mês. E o primeiro mês do ano judaico é qual? O mês de Nisan. É interessante porque a nossa Torá também fala de signos, também fala de elementos. E quando a gente fala de signos, a gente fala que é de acordo com o sol. O signo não é pela lua, é pelo sol. E é interessante que mesmo que o judaísmo segue o calendário lunar, e apenas as estações do calendário solar, o primeiro signo que é Ares, não, não cai em janeiro. O primeiro signo que existe, que é Ares, ele cai exatamente junto com a festa de Pessah, que é a primeira festa do ano, que é o primeiro mês do ano, que é o mês de Nisan, mostrando assim como a Torá é perfeita. Até na hora da gente fazer um calendário lunar, respeitando apenas as estações do sol, quando a gente vai falar de signos, elementos, as forças espirituais de cada festa, tudo acaba se entrelaçando de uma forma perfeita. Essa é uma leitura que é a quarta dessa série toda, de quatro semanas, que é mais do que especial você escutar na sinagoga. Por isso que novamente pela quarta semana seguinte, sairão dois rolos da Torá. O primeiro rolo da Torá, para a gente ler toda, em sete pessoas que vão subir na Torá, que é rezar na Torá, leremos toda a porção semanal. E depois o Maftir, que seria para repetir o finalzinho da porção semanal, abriremos um outro rolo da Torá, onde será lido Parashat Arhodes, que vem falar exatamente sobre a importância de santificar mês a mês. Que a gente possa ter em breve aí, a partir de segunda-feira à noite agora, um novo começo de mês de Jodá e de Nissá, com muito sucesso, com muita brahá. É o mês inteiro que a gente não faz súplica, é o mês inteiro que os nossos pedidos chegam mais fáceis nos céus, e que a Shema atenda nossas redas, que a Shema te dê um Shabat maravilhoso, um fim de semana incrível, só com Torá e Mitzvot, e tudo de bom. Vai Torá, Shabat Shalom, e até a próxima.